Acompanhado da Secretaria de Estado da Educação e de gestores do setor, o governador Wellington Dias inaugurou a primeira etapa da reforma do segundo pavimento da Seduc. A reforma contemplou 25 salas, assim como a construção de dois banheiros coletivos e foi orçada em quase um milhão e meio de reais. A parte do ensino da Secretaria de Educação vem agora toda aqui para o segundo andar, onde adquirimos computadores, enfim, está todo moderno. A gente sabe que para fazer uma boa educação é preciso pensar nos espaços e dar mais conforto para os profissionais que trabalham. Então foi isso que nós fizemos aqui na Secretaria. O deputado estadual João de Deus, líder do governo na Assembleia Legislativa, também prestigiou a inauguração. É uma secretaria, vamos dizer assim, mais ampla no governo do estado. Esse prédio requer sempre manutenção, mas nesse momento entregando aqui uma parte desse prédio totalmente recuperada, em condições de oferecer um espaço adequado para os funcionários poderem trabalhar e desenvolver bem o seu trabalho e assim contribuindo para a melhoria da educação do estado do Piauí. O espaço deve abrigar ainda as superintendências de ensino médio, fundamental e superior, além das diretorias de cada setor. Para o governador Wellington Dias, a obra é resultado dos esforços do governo na melhoria da gestão educacional do Piauí. Nós temos a preocupação de melhorar especialmente, prioritariamente, as escolas. A razão da educação e foram cerca de 300 obras realizadas nessa gestão, sob a coordenação da secretária Regiane Dias, da sua equipe, mas também é preciso cuidar da própria sede da secretaria. E aqui hoje eu comemoro a entrega de mais uma etapa, outra etapa já sendo anunciada para início. E o objetivo é ter uma sede moderna, onde o servidor, a servidora, possa atuar, trabalhar de maneira muito digna e confortável.